E aí Galera, saindo pra caçada hoje Aqui ó Tá chorado aí ó Aí deu Tamo aí, saindo pra caçada Galera, tamo chegando na fazenda aí Duas horas de viagem Tamo chegando aí Vamos chegar na sede, vamos se arrumar E hoje da noite nós vamos fazer um fervo aí Com essas porcadas aí hoje É a estrada aí, bastante barra Já chuvou hoje E ó O meu galuzinho aqui é o companheiro global Meu pai aí na verdade Também Tamo aí ó, chegando, vamos chegar aí na fazenda Tamo chegando mais uns 5 minutinhos Tamo lá Aí a turma aí ó Os companheiros aí Todo mundo aí Provisemos uma luz ali Pra limpar os porcão aí ó O companheiro nenê aí Vamos limpando Agora limpo Agora vamos seguindo ali daí A galera é limpando a porcada aí E a cachorrada aí ó E aí galera Tamo aí Dia 30 Não é dia 29 hoje Do 1 O companheiro do balde aí ó Tamo aí Esperando os porcos Os companheiros foram largar os porcos mais pra baixo aí Tamo aí na campina aí Vamos ver o que vai dar hoje aí Cachorro Hã? Cachorro É, falou, vamos largar os cachorros Isso Tamo aí Esperando Ver se vem a porcada aqui pra nós Maravilhão que temos aí Valeu Pesado Para as cachorras do alvo ali é fácil Só o senhor não está indo lá atrás lá Um mancadão de água Galera hein A vida aqui De jovem No tomato Só tivemos uma caçada boa Com o senhor E o senhor não foi também Então tá bom Mas tamo aí Fogo 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 Estão derretendo lá Parece que ia matar dois, três porcos Já É uma guerra isso Enquanto os porcos foram matados, vamos dar uma estigada com a galera para dar uma olhada. Vamos ver se a gente consegue, quem sabe mais um tiro em algum lugar e levar. Vamos dar uma estigada com a galera. De lá tirei aqui, ele caiu aqui, caiu aqui de novo, caiu aqui de novo, caiu aqui, eu saltei na estrada, saltei na estrada, vim aqui, ele estava ali, levantei a espingarda, não me negou o cano de cima, cara, de novo fiz a agulha semana passada, abri a espingarda, botei outra bala, cheguei aqui, ele estava bem para baixo do póster subindo, daqui lá o homem faz tal, ele só deu um pulo para cima assim, correu para o lado de cima do póster e estava se jogando, outro lado de cima tal, 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 Olha a toca assim, aqui pegou assim, quebrou a perna dele. Mas já caiu ali em cima de um carro? Não, está ali, ele daria o segundo atirei ele ali por trás, pegou aqui assim, cara, mas é puro homem. Uma deca de abatado, cacule. Aqui ainda tirei ele, olha a bucha aqui, olha. Um herão, né? De lá, olha, aqui eu tirei ele, daí olha, ele deu um pinote aqui, deu outro aqui e caiu lá. E daí, ele estava ali. Olha o porco, está aí? Está aqui, olha. Oh, é bonito o porco aí, olha. Ainda pegou a bala. Olha já, galera. Ai, assista. Olha aí, pegou. Olha aí, ele pegou a bala aí no porco aí, olha. Ai. Parceiro aí, olha. Olha o primeiro tiro aqui, olha. Olha o primeiro tiro aqui, ele pegou. Derrubou. Olha o parceiro aí, olha. Parabéns pelo abate feito aí. Um sucesso. Esse gato. Ah, é. Vai para cá para esse magueia, faz umas horas? Não, agora deu um pipoco ali de cima, mas devem ter derrubado os pais, eu acho. Acho que devem ter derrubado. Olha o que ele cair. É, duvidar que tenha mais um aí ficado para baixo. É, duvidar que tenha mais um aí ficado para baixo. Estão pegando, estão pegando. Pegaram, pegaram. Pegaram, pegaram. Não, não. Tranquilo. Pode deixar que o dia vai. Ele vai? Já. Hoje, 29 de 1, 2022. Mais cinco abatidas de tarde. Aí, olha. Caralho limpando os ossos. Bicho velho. Estou cercado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto